Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Lenovo S5 Pro, então bora pro vídeo. O S5 Pro é fabricado pela Lenovo e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi especificado o tipo, e o PPI 402. Seu processador é o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. Suas câmeras fabricadas pela Sony, nós não temos o modelo da câmera traseira, mas a frontal é uma Sony IMX 476. A traseira possui 13 megapixels, uma auxiliar de 20 e a frontal possui 20 megapixels e uma auxiliar de 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1333MHz, memória interna 64 ou 128GB, expansível até 256GB. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5GHz, GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, é onde o celular se destaca, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, vale lembrar que ele possui uma bússola física, giroscópio, biométrico, barômetro, termômetro e umidade. Ele possui 3.500 mAh de bateria, fabricada pela Lenovo, com uma entrada de energia que vai de 5V 3A até 9V 2A. Possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Na parte de design, ele possui botões virtuais, um corpo em metal, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul, e um peso de 170g. Seu valor está aí na casa dos R$ 1.030, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prof com um processador, Snapdragon 636, é um processador intermediário bem interessante. Ele tem a sua potência, tem a sua economia de bateria e também tem um desempenho muito agradável, muito suave na maioria dos jogos na Google Play. Ou seja, é um processador bem interessante para os intermediários. Memória RAM, ele possui nada mais, nada menos do que 6GB de memória RAM, então vai garantir para você o dia inteiro de celular, sem que você note que o celular vai ficando lento. Isso acontecia muito em celulares que tem pouca memória RAM, no Lenovo S5 Pro você não vai sentir isso. Além do fato que a troca entre aplicativos fica muito suave também, entre Instagram, WhatsApp, Facebook, jogo, Facebook, WhatsApp. Essa troca fica muito dinâmica e você não sente o celular pesado ou travando. A câmera também, principalmente se nós pegarmos a câmera frontal, a IMX476 da Sony, é uma ótima câmera. Eu recomendo que você procure imagens dela, você vai se surpreender com a quantidade de detalhes que essa câmera é capaz de pegar. Sua tela? Bem, possui uma tela Full HD, as telas da Lenovo geralmente são muito caprichadas, você vê a quantidade de detalhes que ela transmite, as cores também, são telas bem vivas. O único ponto contra essa tela, que é um contra, não tem proteção. Não tem Gorilla Glass, não tem Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 4, nada do tipo. Para quem tem receio de tela sem proteção, isso talvez seja um contra. Para quem não liga porque usa capinha ou película, é só um detalhe. E por último, uma coisa que tem sumido dos aparelhos, mas tem muita gente que gosta ainda, ele já possui a entrada P2. Então sim, é um Pro, porque se você ver, os últimos lançamentos praticamente expulsaram a entrada P2 dos smartphones, mas o Lenovo S5 Pro está aí garantindo a entrada P2. Mas no final, quem decide é você. Você compraria o Lenovo S5 Pro? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Lenovo S5 Pro, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.